Fala pessoal, beleza? Patrícia Ângela aqui para mais um vídeo aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar para você o que você deve divulgar nas suas redes sociais. Bom pessoal, antes de eu continuar esse vídeo aqui, se você é novo aqui no canal e curte esse tipo de assunto, já aproveita, desce aqui embaixo, se inscreve clicando no botãozinho vermelho aqui. E se você curtiu o conteúdo desse vídeo, já deixa um like aí para mim para você não esquecer. Bom, eu tenho visto, principalmente em grupos do Facebook, tenho visto também isso muito no Instagram, a galera postando ou posts só motivacionais ou posts somente falando de produto. Ou seja, como se fosse um banner de compra, como se estivesse fazendo o marketing tradicional dentro das redes sociais. E isso não funciona dentro do marketing digital. Você precisa motivar a sua audiência também? Sim, você precisa motivar. Só que trabalhar só com conteúdos motivacionais, eu acredito que não seja tão relevante para a marca que você está trabalhando, para a sua autoridade dentro da internet, entendeu? Então o que você precisa divulgar nas redes sociais? Você precisa divulgar conteúdos. E existem formas de criar conteúdo estratégicas, tanto para as redes sociais, quanto para blogs, etc. Às vezes as pessoas falam assim, Ah, Pathy, mas se eu entregar o conteúdo bom, a pessoa vai acabar não comprando o produto de mim, porque ela já vai ter aquele conteúdo bom para ela consumir. Isso, gente, é mito. Geralmente, quando você entrega um conteúdo legal para a sua audiência, um conteúdo que realmente vai ajudar ela de alguma forma, você está gerando autoridade. Você está mostrando para essa pessoa que realmente você entende sobre o que você está falando para ela. E quando você oferece um produto com uma chamada para ação, dentro desse conteúdo, essa pessoa vai entender que dentro daquele produto existe um conteúdo melhor ainda, um conteúdo que vai trazer uma transformação melhor para ela, uma transformação maior. Então, você precisa colocar na sua cabeça que conteúdo é a alma do negócio. Então, nas redes sociais, divulgue conteúdos. Até porque, gente, as redes sociais que nós estamos trabalhando hoje em dia não permitem muito divulgação de links. Elas estão bloqueando quando a gente faz muito esse tipo de ação lá dentro, como Facebook e Instagram, por exemplo. Então, conteúdo é a melhor forma de você divulgar um produto para a sua audiência, entendeu? Como que funciona o negócio? Aí você pode me dizer assim, qual o tipo de conteúdo que eu vou divulgar para a minha audiência? Bom, tipo de conteúdo relacionado ao nicho de mercado que você está trabalhando naquele perfil. Por exemplo, se você está trabalhando no nicho de confeitaria, você vai buscar em ferramentas de palavra-chave quais são os termos que essa audiência está buscando relacionado a esse nicho de mercado. A partir daí, você vai ter uma infinidade de ideias de conteúdo para você criar para a sua audiência. E nas redes sociais é muito mais simples, porque o conteúdo das redes sociais é um conteúdo curto. Não precisa ser um conteúdo como, por exemplo, um conteúdo de um blog, que é bem mais elaborado, tem várias informações dentro de um artigo e tal. Nas redes sociais é um conteúdo mais curto, porém, esse conteúdo tem que engajar a sua audiência, tem que fazer a sua audiência entender que o que você está falando ali realmente é algo que vai trazer um valor para ela, que você está ajudando ela, às vezes, com uma dica simples. Então, quando você for divulgar nas suas redes sociais, divulgue conteúdo. Nós que temos uma estrutura de negócio online, que é o que eu recomendo para todo mundo que começa a trabalhar pela internet, como afiliado ou infoprodutor, divulgamos conteúdo nas redes sociais. E só falamos de produto quando tem alguma promoção relâmpago, algum lançamento. E nós sabemos que a nossa audiência precisa daquela informação. Então, a gente fala que produto X está em promoção por tantos dias, que é para a galera que precisa desse conteúdo aproveitar o valor promocional. Entendeu como funciona? E o conteúdo que a gente divulga são conteúdos de outras plataformas. Ou a gente pega um pedaço de um vídeo no YouTube e coloca nas nossas redes sociais, mas é conteúdo. Você pode ir lá no meu perfil do Instagram, inclusive, se você não me segue lá, eu vou deixar ele aqui abaixo na descrição para você. E dá uma olhadinha lá, você raramente vai ouvir falar de produto lá no meu perfil do Instagram, tá bom? Então, o que você deve divulgar nas redes sociais não é um banner de promoção, não é produto, é conteúdo. Lembra sempre disso, tá? Essa foi uma dúvida que eu recebi através do meu e-mail e resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês também. Tá jóia? Bom, esse vídeo foi rápido. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar o like aí para mim. Desce aqui na descrição que eu estou deixando um e-book gratuito para você também. E eu vou me despedindo de você por aqui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus